E já estamos de volta, pessoal, aqui em nosso canal com mais uma edição pelos caminhos rurais. E olha, pessoal, a situação não está nada boa, não. Onde eu ando aí com o pessoal, os agricultores do interior, a situação não está nada boa, não, pessoal. Aí você me pergunta, mas como a situação não está boa? O assunto é, hoje, o que nós vamos tratar é a segurança, pessoal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Os agricultores estão em desesperos. Desesperos. Desespero por quê? Não se tem mais segurança, não se tem mais tranquilidade no interior, aonde o pessoal convive com suas famílias. Tem famílias saindo da cidade na intenção de ir para o interior, para ter uma vida melhor, mais tranquila. Enquanto os agricultores estão fugindo do interior para vir para a cidade, porque na cidade está melhor que no interior. Veja bem que situação muito complicada. Eu tenho visitado, aí, como vocês sabem, vocês que me acompanham no canal, e tenho me deparado com situações bem complicadas, pessoal. Eu estive visitando vários agricultores, aí, como vocês sabem, e, ultimamente, o pessoal tem colocado comentários, aí, no canal, que vocês mesmos podem ver, sobre a segurança. Então, o pessoal está pedindo, encarecidamente, patrulhas rurais, fazerem ali os seus trabalhos naquelas regiões, porque não dá mais para suportar. Como vocês sabem que nós temos, no interior, o pessoal ali que trabalha nas patrulhas rurais. Vocês sabem disso. Então, o pessoal vem aqui, por intermédio do nosso canal, fazer esse pedido, fazer essa manifestação. Porque vocês sabem que o meu canal é um canal prestativo, um canal útil, tanto para os agricultores, como nas feiras dos agricultores, e como em outras situações. Como, por exemplo, vamos supor que você esteja aí precisando algo, aí, na sua comunidade, aonde você vive, você deixe os seus comentários, nós vamos até lá, vamos fazer uma avaliação, e vamos ver o que é possível fazer por você. É esse o nosso trabalho. E o pessoal mesmo, com câmeras instaladas em suas propriedades, não inibe a presença dos meliantes, aquelas visitas indesejáveis. O pessoal sai, imagina você, você sai com sua família, para passear, no final de semana, deixa ali o seu gado, as suas criações, e demais ali, vários equipamentos rurais, que estão expostos ali, em seus galpões. Quando você chega, não encontra mais nada. Mesmo com câmeras de segurança, isso não inibe, a presença, deste pessoal aí, do mal. Então, pessoal, eu preciso, da sua colaboração aí, vocês que nos acompanham no canal, vocês que são pessoas do bem, está entendendo? Eu, muitas vezes, já fui barrado, eu mesmo, em algumas propriedades, que eu tenho visitado. justamente por esse motivo, de não ser compreendido, por ser mal compreendido, pela pessoa que habita ali, naquele lugar. Já fui mal compreendido. Tá? É uma situação bem complicada, até não vou tirar, a razão, do pessoal aí, mas é claro que nós devemos, pensar muito bem, antes de colocar alguém, em uma situação muito difícil. Porque eu sou uma pessoa pública, entende? Eu estou aí, para mostrar o trabalho, do pessoal do interior. Então, vamos pensar um pouco melhor, sobre esta situação, pessoal. Tá bom? E, gostaria que vocês aí, que nos acompanham no canal, deixassem os seus comentários, no dia de hoje, sobre esse assunto, sobre, a segurança, aí, nas propriedades rurais. O que você tem a dizer? Você, confiaria, você confia, no seu vizinho? É uma pergunta, que eu estou fazendo. E é uma pergunta, que muitos fazem. Você confia, no seu vizinho? Você chegar ali, dar a chave, para o seu vizinho, olha, toma aqui a chave, do meu portão, e cuida, da minha propriedade, dá uma olhada aí, enquanto eu não estiver aí, mesmo que eu tenha a câmera, mas mesmo assim, dá uma olhada aí. Você confiaria? Eu não confio. Eu não confio, em ninguém, para deixar, para deixar, é, entendeu? dinheiro, para deixar a chave, do meu portão, da minha propriedade, com alguém, seja lá quem for. Sobre essa situação, eu não confiaria, de jeito nenhum. então, em alguns casos, devemos considerar, dependendo da situação, mas em casos como esse, é muito difícil, porque, chega em determinado momento, ninguém, dificilmente, alguém vai apoiar você ali, naquele momento. não, eu vi, foi aquele, ou foi aquele lá, ou foi a outra pessoa, né, que aconteceu isso tudo aí, e ali, naquele momento, quando é preciso, alguém falar alguma coisa, todo mundo se cala, não fala nada. Entendeu, pessoal? Então, vamos lá para o vídeo, eu vou mostrar para vocês, os comentários, desse senhor, que eu visitei, o senhor João. Vamos lá para o vídeo, e vamos ver, o que ele tem para falar, tá bom pessoal? E já estamos de volta, pessoal, em mais uma edição, aqui, em Caminhos Rurais, pelo nosso canal, Brasil Povo Feliz. E hoje, eu estou aqui, pessoal, em... Colônia Itajiba. Colônia Itajiba, é isso? É. Aqui ainda pertence a, São Francisco de Paula, pessoal, aqui nesse lugar, onde eu estou. Mas, olha, a paisagem, deste lugar aqui, pessoal. Que lugar mais lindo, extraordinário. Itajiba, né, tu falou? Olha só, esse lugar aqui, pessoal. É muito lindo, muito lindo. E deixa eu falar, para vocês aí, pessoal, vocês que nos acompanham no canal, porque eu estou, em seguida aqui, em São Francisco de Paula, rolante, e aqui na Serra Raúcha, em tantos outros lugares aqui, vocês que me acompanham no canal, vocês sabem. Nós temos, muita coisa para mostrar aqui, e o pessoal liga, um fala para o outro, né, deixa os seus comentários lá no canal, para a gente voltar novamente, para o lugar. É por essa razão, por essa questão, que eu estou aqui, nesse lugar aqui, porque o pessoal vai comentando, um passa a informação para a outra, e o pessoal vai convidando. e por que, qual a razão, qual o motivo, que eu vou sair daqui, e fazer, é, reportagem em outros lugares. Não há motivo, para mim sair daqui, sendo que o pessoal, me chama, me liga, me convida, porque nós fizemos, um trabalho, sério, pessoal. E eu agradeço a vocês aí, pelo apoio de todos vocês, que nos acompanham no canal, e nos prestigiaram, com a sua confiança. E hoje nós vamos falar um pouco, com a questão de segurança, que o pessoal está colocando, bastante comentários aí no canal, vocês que nos acompanham, vocês sabem disso. Sobre a segurança, dos lugares, nas chácaras, nas fazendas, que tem determinados lugares, que está sendo muito visado, pelo pessoal aí do mal. Vocês me entendem, o que eu quero falar, não é mesmo pessoal? Então, nós temos que prezar muito, pela nossa segurança. E é um pouco, que nós vamos falar, hoje, sobre esse assunto. E se você está, com alguma dificuldade, algum problema, e você quer falar, sobre a segurança, no seu lugar, aí na sua propriedade, no interior, aonde você vive, pode mandar os comentários aí, que nós vamos até você. Tá bom pessoal? Bom dia. Bom dia. E eu aqui, estou falando com o senhor, João Boff. Senhor João, então fala um pouco para nós, o que é que o senhor tem a dizer, com relação aqui, no lugar que vocês moram aqui? Agora está tranquilo, mas um tempo atrás, estava bem difícil, sobre a segurança. Assaltavam bastante. Assaltavam bastante? Sim. Roubavam nas casas, entravam e roubavam. É mesmo? É. A gente está trabalhando em cima disso, porque o pessoal está colocando bastante comentários aí, sobre a segurança, nas propriedades rurais. Sim. E o senhor gostaria de fazer algum apelo aí, para alguém, com questão, com relação à segurança? É, se pudesse, a patrulha, passar por aí, de vez em quando, para resolver isso, porque, tem épocas que ele não vem, os assaltantes não passam, mas em outras épocas passam. A patrulha é rural? É, a patrulha é rural, se pudesse passar. E tu pede esse apoio, para qual município aqui? Município de São Francisco, eu moro em São Francisco de Paula. Aqui, no caso, a segurança é relacionada ainda com o pessoal, que é o responsável de São Francisco? Sim. Que são os responsáveis? Aqui é município de São Francisco, eu peço para São Francisco. Por enquanto, está tudo tranquilo aqui? Está, agora está, mas há um tempo atrás, estava difícil. Lembra de algum caso, que aconteceu aqui? Pode comentar? É, é muito difícil comentar, mas eles andaram, entrando em umas casas, por aí, o pessoal comenta e tudo, até na sede aqui, eles entraram muitas vezes, roubaram, as cervejas, essas coisas que tem, na sede da Itajiba aqui. Isso faz quanto tempo? Faz, agora faz tempinho, que eles não entraram mais, mas eles entravam bastante, seguidas, central. Então, vamos pedir, então, o apoio, aí, para a nossa segurança pública, pessoal, para dar uma, andada por aqui, quando vocês estiverem, um tempo disponível, se for possível, para o pessoal, aí da segurança, né, dar uma patrulhada por aqui, de vez em quando, né? é, porque agora, eles instalaram câmera e coisa, daí o pessoal, eles respeitam um pouco mais, Sim, e em determinados casos, nem com câmera, eles não respeitam, não é mesmo? Não, não, respeito. Não adianta câmera, né? não adianta. Então, vamos deixar o nosso apelo aqui, né? Sim. para o pessoal da segurança? É, dá um apoio para nós. Tá, tá certo, é isso aí mesmo. E, aqui, há quanto tempo tu mora aqui? Eu moro há uns 10 anos aqui. 10 anos? Nessa propriedade, né? Mas eu, eu nasci e me criei aqui. Ah, tu nasceu aqui, se criou aqui? Sim, ali, é, logo ali embaixo, onde eu morava. Aqui tu trabalha, na agricultura ainda, mas, não, tu não tem nada para comércio, aqui, é só para, é familiar só. Sim. O que tu produz aqui, é só para a família mesmo. É, para o meu gasto, né? Só para o gasto mesmo. Sim. É. Te considero uma pessoa feliz, morando aqui nesse lugar? Eu me considero, porque eu nasci, me criei na nossa, e continuo fazendo o que eu gosto. E continuo até hoje. É. Isso é muito importante. Muito bom. Tu gostaria de fazer algum comentário, é, alguma coisa, que tu gostaria de falar, que marcou na tua vida? Olha, algum comentário, alguma coisa, aproveita a oportunidade, alguma coisa que marcou aí, durante o teu tempo? Eu fui para a cidade, fiquei 10 anos, e voltei para cá, porque não me acertei, não gostei da cidade. eu fui a São Francisco, eu morei 10 anos lá. Ah, lá na cidade mesmo? Sim, na cidade, daí não me acertei muito bem, daí eu voltei. Isso foi mais o que marcou na tua vida? É. Não teve jeito? Não. Não se adaptou com o sistema da cidade? Quem se cria no interior, não é fácil se adaptar. E o que que tu tem a dizer para o pessoal aí, do interior, que atitude eles devem tomar, diante de fatos como esses aí, que a gente estava comentando, quanto à segurança? Qual é o teu comentário? Qual é a tua opinião para o pessoal? Olha, a única coisa que aqui, a gente registrava ocorrência, mas não resolvia, tu registrava ocorrência lá, mas não adiantava, não pegava em flagrante, o pessoal, quer dizer, não adiantou nada, tu registrava ocorrência. Eu também fui registrar, e não adiantou nada. Não adiantou nada? Que barbaridade. É, porque não pega em flagrante, e a gente não sabe quem é, não vê, tá certo. Deixa eu, fazer um comentário aqui para vocês, pessoal. Eu também, deixa eu falar aqui, deixa eu explicar para vocês. Eu também, já estive em várias propriedades, como vocês sabem, que eu estou sempre por aí. Muitas vezes, fui ignorado pelo meu trabalho, sendo que eu estou representando as comunidades, que estão precisando de segurança. Mesmo assim, eu fui barrado em muitos lugares, tá? Fui confundido com determinados, determinadas pessoas, que não são do bem, tá? mas por que que acontece isso? Devido aos fatos que acontecem da insegurança. Por essa razão. Sim. Entende? eu até concordo, em certos casos, que pode acontecer, pode acontecer isso, que aconteceu comigo. O que eu quero dizer, deixar bem claro, que eu estou aí, é para mostrar, exatamente, o que está acontecendo, nas grandes comunidades rurais. E é por esta razão, que eu estou aqui hoje, para mostrar para vocês, porque, em muitos lugares, o pessoal está, perdendo o sossego, perdendo a tranquilidade. Sim. Mas eu quero dizer, para o pessoal, que me acompanha no canal, que nós temos aqui, para trabalhar, em benefício, tá? De vocês, que se sentem, inseguros, aí nas propriedades. Tá? Sim. Essa é a questão, por esse motivo, que eu estou aqui hoje. Certo. Essa é a razão. Tá bom? Então, eu gostaria, que tu fizesse mais um comentário aí, se tu quisesse comentar, alguma coisa, que tu não lembrou antes, para nós encerrarmos, o vídeo de hoje. Não, por hoje está bom, daí eu não, não tenho muito comentário. Tá bom. Vamos mostrar a tua hortinha ali? Pode sim. Tu faz queijo aí? Só para o meu gasto. Ah, tu faz só para o teu gasto? Sim. Olha a hortinha dele aqui, pessoal. Não é muita coisa, mas, é o bastante, né? É o bastante, que tu tem aqui, né, João? Nós temos só em duas pessoas. Pois é, é o bastante para vocês, né? Isso. Olha aí, e é bem adubado, né? É. É bem estercado aqui, dá para perceber, ó. É um lugar lindo, extraordinário, muito bonito mesmo aqui. Tu faz melado aí? Não, eu não faço. não faz melado? Não. É para, é para o gado. Ah, é para o gado mesmo? A cana é para o gado. Ah, tá. É porque o Vitor tem plantação de cana, eu pensei, de repente, o João faz melado também. Não, não. Não faz. Fazia tempo de novo, mas agora não. Quando eu morava em casa com o pai, eu não faço. Ah, sim. Pessoal, então, por hoje é isso aí. Vamos encerrar aqui, ó, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanham no canal e não esqueça, pessoal, vai deixando seus comentários aí, tá bom? Sobre essa questão da segurança aí nas suas propriedades, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.